Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje nós vamos fazer unboxing do nosso novo espremedor Turbo Citrus Premium Mundial então é da marca Mundial e eu comprei na Amazon, inclusive vou deixar o link aqui embaixo pra você poder comprar, ele faz suco natural, é saudável, é mais rápido pelo menos é tudo isso que eles estão dizendo aqui tem um ano de garantia e eu comprei porque ele além de barato vem o... pra espremer limão, o menorzinho, e também laranja, que é o maior então ele vem com dois suportes pra espremer, né? Eu achei engraçado que a Amazon mandou a própria caixa aqui pela transportadora então eles selaram ela aqui, tem na cor branca, tem na cor preta eu peguei na cor preta que combina mais com a nossa cozinha então aqui já está o espremedor aqui, acredito que esse aqui seja pra laranja, né? já vou tirar aqui o plástico que protege tudo e aqui está o espremedor, galera ele é bem bonito, parece ser muito bem feito, parece bem construído aqui vem escrito Mundial Premium aqui ele diz a quantidade, né, do líquido que está aqui dentro, ó, em ml, ó vai até um litro, 250 e aqui embaixo, 250 apenas e aqui tem a tampa com esse outro bocal ah não, tá certo esse aqui é o bocal pra laranja e esse aqui eu comprei essa unidade por causa disso porque eu estava procurando que desse pra fazer limão também porque daí tem que ser um pouquinho menor aqui vem um pouquinho menor, ó, ele é um pouco menor que o outro vários que eu estava olhando não tinham bocal pra... pra fazer limão e esse aqui tinha então você espreme aqui, você aperta, ele começa a girar e aqui já tira as sementes e só desce o líquido aqui embaixo a gente vai dar uma rápida lavada aqui e já voltamos pra mostrar ele em ação, fazendo o primeiro suco então terminamos de lavar aqui o nosso espremedor da Mundial e eu vou mostrar pra vocês como é que monta, né você pega aqui, é bem rápido e bem simples você simplesmente vai encaixando e tá tudo pronto aqui, ó, encaixou e aqui nós vamos começar com o de laranja e pra começar a funcionar, basta pressionar então vamos agora cortar aqui a nossa laranja vou cortar aqui pra mostrar pra vocês todo o processo pra quem tem dúvidas, se tiverem dúvidas podem deixar também nos comentários que a gente responde então tá aqui, terminamos de cortar e agora pra fazer é bem fácil, olha só você simplesmente vem aqui e pressiona e o suco já começa a cair não tem botão de ligar, não tem nada você só pressiona e ele já liga automaticamente e aí você fica segurando e ele vai tirando todo o suco e como dá pra ver, ele tirou tudo que tinha na laranja e agora eu vou cortar rapidamente aqui o limão pra mostrar pra vocês como é que funciona com o limão porque o bocal é diferente, ele é menor você pode usar o bocal da laranja mas o bocal do limão ele é melhor porque ele vai tirar mais coisa, porque ele é menor, né daí se encaixa 100% no limão então agora vamos fazer a troca, é bem simples pronto tá trocado agora é só alegria e o suco já vai caindo ali e aqui vai ficando as sementes então só caiu o líquido aqui dentro nada meus amigos, olha só, não sobrou nada todo o líquido caiu aqui aqui só tem o suco, a gente não botou nem água a gente só tá o líquido que realmente saiu da laranja e do limão então é isso meus amigos, esse foi o unboxing o ligando pela primeira vez fazendo os primeiros testes do espremedor da mão de água espero que vocês tenham gostado não se esqueça que o link de onde nós compramos tá aqui na descrição, o primeiro link e é isso, se inscreva no canal pra não perder mais vídeos e a gente se vê aqui quase todo dia valeu, fui e até amanhã tchau